Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo e mano, tô fazendo aqui o vlog número 4, eu acho que é o número 4, tá ligado? E como vocês podem ver, eu tô de volta, a galera que me acompanha aí sabe que essa semana aí eu tava viajando, eu postei vários vídeos falando que eu tava viajando Os últimos vídeos que eu tava postando aí, nessa última semana, mais especificamente, tava sendo vídeo programado, eu não tava em casa Pra quem não sabe, vídeo programado, eu posto o vídeo e eu vou lá no YouTube e configuro a data que eu quero soltar ele Eu soltei um no sábado, sábado passado, que foi o dia que eu viajei, eu soltei um no sábado, um na terça, um na quinta e um ontem, que foi sábado no caso E cara, desses vídeos, o de ontem, que foi o do sábado, e o de quinta, eu postei, acho que foi PD, mano, da série PD, foi? Eu postei, quinta eu postei o PD número 8 e sábado eu postei o PD número 9 Mas só que, eram episódios diferentes, só que era tipo a mesma parte, parte 1 e parte 2 Na quinta eu soltei a parte 1 e no sábado eu soltei a parte 2, que foi uma cara lá, como ficou muito grande, eu dividi Ah, o que é que aconteceu, mano? Infelizmente, o de quinta-feira, que foi a parte 1 da Ankara, ficou bugado Eu não sei porque bugou, eu postei, eu assisti, consegui assistir de boa, só que pegou aí a galera e pra muita gente saiu bugado Então eu já quero pedir desculpa aqui a todo mundo aí, é porque eu não tava em casa, eu acho que foi culpa do YouTube Por causa aqui, vídeo programado, eu já tinha ouvido outras pessoas falarem que sempre dava algum burro e tal E eu vi que é verdade mesmo, o de quinta saiu bugado, o de sábado, que era a parte 2, não saiu Mas o problema é que, como é que vocês iriam assistir a parte 2 se vocês não viram a parte 1? Tudo bem, dá pra assistir, mas fica um negócio meio sem lógica, tá ligado? Então, foi o que eu fiz, eu decidi excluir os dois vídeos, tanto a parte 1 como a parte 2 Ou seja, eu excluí o vídeo de quinta-feira e o vídeo de ontem, que foi no caso no sábado Vocês estão vendo esse vídeo no domingo, é, é isso mesmo, vocês estão vendo esse vídeo no domingo Mas, enfim, eu quero pedir desculpa aí por esse bug, mano É, eu só sei que, mano, eu tô preocupadão Eu cheguei, pronto, cheguei agora, ainda agora linha de viagem Eu já fiz uns bagulho, mano, eu só no YouTube respondi mais de 500 comentários No Facebook, mano, no Facebook, eu não vou nem, é impossível eu contar, tá ligado? É, eu tirei, eu acho, duas horas só pra fazer isso, tá ligado? Tô fazendo esse vlog aqui rapidão, tô muito cansado Eu vou fazer isso aqui, vou postar, vou dormir depois Cara, eu tô cansado que só eu cheguei de viagem hoje, como eu, como, eu acho que é Foi, eu acho que sábado passado eu fiz um vídeo falando sobre essa viagem e tal Mas, enfim, rapaziada, é, eu quero pedir desculpa aí, eu excluí esses dois vídeos Eu não sei se eu vou upar, eu só sei que terça-feira eu vou, eu vou postar uma gameplay aí Uma gameplay que, cara, eu acho que vai ser a gameplay, a melhor gameplay do canal, tá ligado? Não em sentido de habilidade, não em sentido de comentário É, mas em sentido da arma aqui Não, mano, eu vou dizer que logo qual é a arma aqui, vai ser com a Sakura, moleque Então, esse vídeo aqui, mano, vamos, vamos, espalha pra geral, tá ligado? Pra galera ver aí, mano, gameplay com Sakura, tem que ser uma, é uma gameplay diferenciada Tá ligado? Então, eu vou trazer aí a gameplay com ela Então, eu peço a você que compartilhe esse teu vídeo Mano, se liga nesse cara aqui, ele vai trazer uma gameplay com o Sakura e tal Compartilha aí pra o teu colega, eu peço isso aí pra você E terça-feira, às 7 horas, eu vou estar soltando a gameplay com a Sakura Vai ser, eu acho que o comentário vai ser pós-comentário Vai ser o comentário por cima Porque eu tentei gravar ao vivo E meu microfone, eu como sou muito burro, né Eu, depois que eu vi que meu microfone tava mutado E, infelizmente, não gravou meu áudio Mas eu gravo um áudio por cima falando algum assunto E vou falar sobre a arma, claro É, beleza, eu já, pera, mano, eu tenho uns avisos aqui pra falar Eu tenho que falar dos vídeos bugados Tenho que falar assim, eu voltei de viagem, eu já falei, vocês já sabem E outra coisa, rapaziada Amanhã, vocês estão vendo esse vídeo no domingo Amanhã é segunda e já começam as minhas aulas Então, mano, infelizmente, acabou as férias aí Minhas férias, cara, eu gostei, tá ligado? Foi mais ou menos, mas foi, foi bom, foi bom Mano, vamos fazer assim, comenta aí como é que foi as tuas férias Se tu gostou ou não gostou das tuas férias, beleza Mas continuando aqui Amanhã começam as minhas aulas E como eu cheguei de viagem hoje, tenho um bocado de coisa pra fazer E amanhã já começam as aulas Mano, eu tenho coisa demais pra fazer, tá ligado? Então, peço a ti aí, mano, que se essa semana não sair algum vídeo Ou sei lá, sair em outro horário Sair em um horário totalmente diferente Pra quem não sabe, eu posto vídeo na terça, na quinta e no sábado Na terça e na quinta Às sete horas da noite e no sábado às onze Se não sair vídeo Eu peço desculpa pra vocês, mas eu espero que vocês entendam É porque eu tô muito ocupado Vem escola agora Mas com o tempo vai voltar tudo ao normal Eu vou acostumar É como eu tô dizendo, não tem muita coisa pra fazer Eu tô com o meu dedo, eu tô olhando pra cama ali, moleque Eu tô, já, eu tô Mano, eu tô com muito sono, sério, eu tô muito cansado Mas era só isso aí, o vlog de hoje Deixa eu ver, eu já falei que Eu já falei dos vídeos bugados Já falei Pera aí, mano Eu já falei dos vídeos bugados Eu já falei que eu voltei E falei da escola Mano, era só isso mesmo Se lembra aí da gameplay com a Sakura, mano Compartilha com teu colega aí Que eu vou trazer terça-feira Às sete horas Trazendo a gameplay com a Sakura Beleza, rapaziada? Deixa teu like aí, mano Me ajuda muito Aperta aí embaixo Deixa teu joinha Compartilha pro teu amigo aí Manda pra ele Isso me, mano Me ajuda e muito Não esquece aí de comentar Como é que foi as tuas férias Beleza? Meu Facebook e meu Twitter Tá na descrição E é isso aí, rapaziada Falou E fui Vou dormir, velho